E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um novo método. Eu digo que é um novo método, tá? Porque eu ainda não trouxe aqui no canal, mas o método já existe e funciona há um bom tempo, tá galera? Vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Bom galera, o glitch é para fazer uma duplicação bem rápido, eu chamo de duplicação de flash. Então, estou em uma sessão de convite, chamei um amigo para vir participar da minha sessão, tá galera? E chamei qualquer veículo de uma garagem qualquer nossa aí. Pode ser uma moto, pode ser um carro qualquer, a gente não vai perder este veículo, ok? Aí a gente entra dentro do nosso bunker e é onde tudo vai acontecer, ok? É duplicação rápida, com placas limpas e muito fácil de se fazer. Então, tá galera? Estou mostrando porque ainda não tinha trazido aqui no canal este método, tá? E é só mais uma alternativa para a gente estar diversificando aí de todos os outros que estão acontecendo aí. Primeira coisa, tá galera? Vamos precisar do modo de mira diferente. Eu sugiro mira livre assistida. Então, lá no modo história ou no modo criador, a gente consegue trocar este modo de mira aí, ok? O que mais que a gente precisa? Bom, além do bunker, né? A gente precisa ter o nosso centro de operações móvel. E aqui dentro no espaço 3, o armazém pessoal de veículos pode estar vazio ou com qualquer veículo também. Não importa, a gente vai estar salvando este veículo. Galera, a gente precisa ter, tá? Ou a Arena War, né? Ou a oficina da Arena, enfim. Tá galera? Com o veículo que você quer duplicar lá dentro, no caso o Wiss Futuraço. Ou então, na garagem aqui do cassino, tá? Da Penthouse. Tá bom? É simples, tá galera? E é muito rápido de se fazer esse glitch aqui. Como que funciona aqui a tônica do glitch? Bom galera, deixa eu só falar aqui também que a gente precisa comprar fágios, tá? Ou sanches, tá? Em qualquer garagem que vocês quiserem aí. Menos no motoclube. Pois essas fágios, é sim as fágios que a gente vai estar perdendo. Ok? Qual é a tônica aqui galera? A gente tem que caminhar com a moto, né? Não muito devagar, tá? Até a saída ali, a porta de saída. Antes de escurecer a tela, a gente tem que ser rápido e apertar Option, tá? GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões. E entrar rapidamente no serviço titânico, tá galera? Ou outra missão aí que esteja mais fácil pra vocês. Olha só, não pode vacilar. Ó, acelerei. Option, tá galera? Venho aqui, GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões. Um serviço titânico e cliquei pra entrar rapidamente, tá? Olha só que a gente vai pras nuvens, ok? E a gente aparece aqui na porta do bunker, tá galera? Olha só que deu uma piscada ali, mas nós temos que aparecer sozinho aqui fora. E rapidamente a gente sobe pro lobby do serviço titânico. Eu cancelo com bolinha. A gente tem que aparecer sozinho, tá galera? Não pode ser com amigo. Se for com amigo, deu errado. E o amigo? O amigo, galera, vai ficar nessa tela preta infinita até a gente duplicar o veículo, ok? Então, é por isso que eu falei que a gente precisa ter também um modo de mira diferente, tá galera? Porque a gente vai teleportar. Então, abro o menu de interação, opções de ocultar e vamos deixar aqui, ó, todos os serviços personalizados para que as missões apareçam no mapa pra gente. Abro o mapa, venho em uma missão que esteja próximo da Arena War ou do Cassino, né? Caso vocês queiram fazer lá. Clico pra entrar aqui com o quadrado, tá? Confirmo, subi pro lobby. Então, vamos procurar qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente. Gente, não tem amigos? Então, venha até a nossa comunidade, se integre-se, porque já somos mais de 25 mil membros, galera. É, amigos e parceiros. É de grátis? Não custa nada. É só juntar aí a nossa comunidade, pedir ajuda, tá galera? E não se esqueça de retribuir a ajuda que vocês receberem. Vocês viram que eu já cliquei pra entrar na sessão de qualquer jogador. Clico novamente pra saber se ele tá com o modo de mira diferente. E está, eu cancelo. E já estou teleportado aqui na minha Arena War. Agora, a gente registra como presidente do Motoclube. E vamos solicitar aquela fajo que a gente comprou em uma de nossas garagens. Menos no Motoclube. No meu caso, eu comprei aqui, foi Sanches, tá galera? Eu já tinha algumas armazenadas. Então, eu vou solicitar essa Sanches através do Motoclube. Ela não pode aparecer no mapa, tá galera? Olha só. Ela não apareceu no mapa. Então, agora é só a gente entrar na Arena War. Ou lá dentro da... Na garagem do cassino, tá? Aonde está armazenado o veículo que a gente vai estar duplicando. No meu caso, é o Wissi Futuraço. Mas vocês podem duplicar aí o Elege, tá? A Slamvan. Não sei como tá o valor desses veículos aí, tá galera? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui um Wissi Futuraço com placa zerada. Mas é só pra mostrar que vai pegar a placa daquela fajo. Ok? Entro no Wissi Futuraço, tá? E agora a gente tem que bloquear essas portas. Por isso que seria legal vocês terem aí também um veículo a mais pra gente estar fazendo isso aqui. Olha só. Bem na ponta tem um veículo. Então, eu vou aqui e vou bloquear as portas do meu Wissi Futuraço. Acho que aqui tá legal. Triângulo pra ver se tô spawnando. Ok? Ou Y, né? Estou. Então, tá tudo certo. Venho até a porta de saída. Onde me dá a opção de sair, tá? Pra quem é do PS4, X e Triângulo e X, Xbox, Y e A ao mesmo tempo. Deu uma piscada na tela. A gente tem que sair com o veículo. Olha só que a placa continua zerada. O carro não foi duplicado. Então, eu abro o menu de interação. Ok? Venho aqui em veículos. E venho aqui em esvaziar o veículo pessoal que o amigo está dentro do bunker com ele. Que é a nossa moto. Que é a nossa moto. Olha só. Assim que eu clicar pra esvaziar. Olha a tela do amigo aí, galera. Vai pegar a placa da Faggio. Né? Que a gente comprou na garagem. É... E o amigo já é expulso do bunker sem maiores problemas. Ok? Então, muito simples e muito rápido, tá galera? De tá fazendo uma duplicação aí bem de flash. Bem rápida mesmo. Pra salvar o veículo, então, solicite o centro de operações móvel, tá? E vamos até o nosso com pra tá salvando este veículo de vez, tá? Como eu tinha dito, esse glitch já está funcionando aí há um bom tempo, tá galera? Mas como tem outros aí, massivos, um atrás do outro, né? Então, mas é só uma... Mais uma alternativa que temos aí de duplicação bem rápido. Se você quer duplicar muito rápido um veículo, é este aqui. Ok? Então, chego na traseira do com, pode estar cheio ou vazio. Eu tenho um veículo aqui dentro, não tem problema. Ok? Entro no com e o veículo já estará completamente salvo. Tá galera? Este veículo, então, no caso, tá galera? Se vocês forem fazer outra duplicação, vai pra vaga daquela fajo que a gente solicitou e comprou em uma das nossas garagens, menos no Motoclube. Ok? Então, galera, quer fazer uma nova duplicação? É só voltar pro bunker, tá galera? E repetir todo o processo com o amigo. Like no vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? É, e compartilhe aí com todos os bros e todas as sisters do nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Vale a pena, tá galera? É muito rápido e muito fácil de se fazer isso aqui.